Bom, bom dia a todos. Hoje é domingo, 22 de março, são 11h30 da manhã. Venho aqui a todos para comunicar um boletim do nosso comitê anticrise, para que possamos juntos estarmos trabalhando de forma ordenada, para que a gente consiga, então, nos proteger cada vez mais da nossa cidade. Sem dúvida, o isolamento social se faz necessário. Quero aqui parabenizar toda a nossa população, que desde sexta-feira, vem cada vez mais se engajando nesse processo com responsabilidade. E isso está sendo muito importante no controle do nosso município. No momento, hoje, temos sete suspeitos, e dos sete suspeitos, seis exames negativos. Então, apenas um para se tornar negativo. Então, a nossa epidemia está controlada no nosso município, não tendo ainda nenhum exame positivo em nosso município. Precisamos de ter disciplina, responsabilidade, trabalho e muita paciência nesse momento. E, fundamental, muita solidariedade entre todos nós, para que todos nós possamos fazer a nossa parte e evitar todo esse processo. Amanhã, segunda-feira, o prefeito municipal vai fazer um decreto municipal, onde irá restringir ainda mais as formas de contato, aumentando ainda mais o isolamento social. E vem, através dessa entrevista de hoje, desse boletim de hoje, fazer uma prévia demonstração do que será feito amanhã no decreto, para que as pessoas começam a se acomodar, para que não seja feito nada de surpresa amanhã, para que tenhamos tempo e tranquilidade para todos irem se ajustando a esse processo. Então, amanhã, haverá um fechamento do comércio em geral. Então, principalmente, aqui, a pergunta que gera mais dúvida, se os comércios poderão trabalhar a portas fechadas. Não devem. O trabalhar a portas fechadas, você não restringe o isolamento social. Os seus trabalhadores, seus colaboradores, vêm das suas casas, dos seus nichos, com potenciais contaminantes, às vezes, e aumentando o poder de contaminação. Então, no momento, o comércio se fechará sem atendimento de portas fechadas. Então, é não atendimento ao público e não havendo o trabalho. Fechamento dos bancos. Os bancos vão ser fechados e só haverá atendimento remoto e atendimento em caixas eletrônicos. Então, por favor, as pessoas que necessitarem ir ao banco, vocês já vão sabendo que vão ser atendidos nos caixas eletrônicos. Então, se naquele momento que você chegou ao banco, o caixa eletrônico tem muita gente, não entre, espere. Espere as pessoas saírem, não fiquem em aglomerados. E, com o tempo, você entra no banco e resolva o seu problema pessoal. Fundamental, receitas e atestados médicos. Esses vão ser feitos via e-mail, via a mídia de informação, sem a necessidade do documento original. Então, vai ser feito um decreto para que você consiga comprar alguns medicamentos em farmácias, sem a necessidade de busca de receita em consultórios, onde são locais de potencial contaminação. E também, com isso, auxiliando os profissionais médicos a manter os seus estabelecimentos abertos apenas para emergência e evitando qualquer tipo de consultas eletivas. estarão abertos amanhã, a partir de amanhã, apenas os estabelecimentos comerciais entendidos como essenciais, supermercados, padaria, farmácias, depósitos de gás e as lojas pets, porque os alimentos, os nossos animais precisam ser mantidos e não tem como estar fechados. Então, esses seriam os principais comércios que vão se manter abertos amanhã. A coleta de lixo. A coleta de lixo segue seu trabalho normalmente, haja vista que todos os profissionais envolvidos já usam materiais de controle biológico, que é o de maior importância aí no combate ao Covid-19. Venho solicitar a todos que sempre lembrem, para não manter aglomerações, que a segurança do nosso município, a segurança pública do nosso município, vai trabalhar de forma mais ostensiva para dispersar aglomerações. Então, festas, festas de casamento, festas de aniversários, essas festas domésticas, então, também que se disperse, que não haja essas festas. Lembro a todos, evitar procurar os serviços de saúde. Os serviços de saúde, quanto mais aglomerado, maior o risco para todos aqueles que procuram. Tentem as gripes iniciais, os sintomas gripais, esfriados, os sintomas mais leves, serem tratados em casa, haja visto que é muito mais comum que não seja nada, que seja apenas uma gripe, do que seja o coronavírus. Então, tenham essa calma, para que não aglomere os serviços públicos, principalmente o nosso UPA. Não nos esqueçamos também, para informar, que compramos todos os respiradores, já fizemos ordem de pagamento, já estamos garantidos com 40 respiradores para o nosso município, e estamos providenciando também testes rápidos de detecção do coronavírus, principalmente para a utilização dos nossos profissionais de saúde, para que a gente consiga também protegê-los e que eles também não sejam fonte de infecção da nossa população. Depósitos de gás também aqui vão permanecer abertos, só para concluir. Então, depósitos de gás, supermercados, padaria, farmácia e as lojas pets. Então, no fechamento do comércio, no fechamento de todas as lojas, restaurantes e hotéis, houve uma pergunta sobre os deliveries. Realmente, deliveries devem ser hipertrofiados a esse tipo de serviço, mantendo-se aberto para a entrega de alimentos para a população. Então, esse mecanismo, essa ferramenta deve ser muito bem utilizada por todos. A outra informação em relação às indústrias, as indústrias permanecerão abertas e serão vigiadas 24 horas sob seus protocolos de segurança na manutenção e restrição da prevenção à infecção do coronavírus. Nós percebemos que todas elas estão bastante comprometidas na proteção dos seus servidores. E, para finalizar, os depósitos de gás permanecerão abertos, juntamente com as lojas pets, para que tenhamos a entrega de gás e que tenhamos também a entrega dos alimentos para os nossos pequenos animais, de pequeno porte aí, que precisam ter os alimentos guardados. No que mais, qualquer outras dúvidas, estaremos anotando e, a qualquer momento, poderemos estar retornando para esclarecê-las. Venho com isso agradecer a todos, nesse domingo, que mantenham-se em casa, que não deem importância a fake news, utilizem a nossa rede de informação do nosso município, de comunicação, para que, assim, tenhamos mais responsabilidade, mais controle e menos pânico. A princípio está tudo organizado, não temos nenhum pânico, não temos nenhum caso positivo e vamos aguardar os próximos dias com responsabilidade e cautela. Um grande abraço a todos e bom dia. Um grande abraço a todos e bom dia. Um grande abraço a todos e bom dia. Um grande abraço a todos e bom dia.